A CIDADE NO BRASIL 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 PODEROSO DEUS PODEROSO DEUS PODEROSO DEUS PODEROSO DEUS PODEROSO DEUS PODEROSO DEUS MINHA ALMA SEA POR TI PODEROSO DEUS 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 Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Uma corça suspira pelas águas Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Uma corça suspira pelas águas Minha alma anseia por ti 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 Amém. 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 Amém.